Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Esse é o alvorecer de tudo que se quer ver Sem fazer sombra na melhor hora do sol Eternidade duradoura com sossego então Melhor que fique assim Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Chegarei Costas, costas quentes Dentes, dentes acertos Olhos, olhos de espelho Cabeça, cabeça de leão Lançando, lançando o perigo na porta Na ponta do efeito Estica, estica o caminho Queimando, queimando o chão Essa é a janela dos outros em ação Beijos se explodem como bombas Fazem deuses Alguns melhores e outros Piores do que você Todos os dias Todos os dias fazem deuses Alguns melhores e outros Piores do que você Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Costas, costas quentes Dentes, dentes acertos Olhos, olhos de espelho Cabeça, cabeça de leão Lançando, lançando o perigo na ponta Acabando o perigo na ponta Estica, estica o caminho Queimando, queimando o chão Queimando, queimando o chão Queimando, queimando o chão Checmando, queimando o chão Legenda Adriana Zanotto